O Conchadelo Online está em Posto de Caldas, porém, perto do Brasil. Nesse momento, falamos com o Luiz Lucas Avidala, famoso Avidalinha. E vamos perguntar para ele como foi a atuação nesse planeta. Ah, eu comecei bem, né? Na primeira vez eu ganhei o 2D, a partida foi boa. Mas, depois eu ganhei de mais um, com 200 centímetros. Só que, foi meio na sorte. E depois disso, eu ganhei no planeiro e acabei feliz. Avidalinha, você sabe que, na vida, nós temos que fazer 4 coisas, né? Um xadrista. Tem que escrever um bíblio, ter um filho, plantar uma arma e bater um GM. Bater um GM, você já foi. Já foi, já foi. Então, só tem mais 3 coisas para você fazer. Legal. E, no seu desenvolvimento de um xadrista, você tira como um jogador talentoso. É. E o jogador talentoso costuma ser meio clientoso, isso é verdade? Ou seja, você conseguiu unir talento ao trabalho, ou mais esse dom natural mesmo e vai jogar nos torneios? É. É só jogar torneio. Eu não treino muito. Eu, bem de vez em quando, pego meu irmão para treinar comigo. E bate muito nele, não? Não. É? Eu treino quase todos. E tenho treino na faculdade também, mas é para o pessoal ficar começando, né? É muito pra... Entendi. E a sua agenda para esse ano? Você já programou os torneios que você vai jogar ou simplesmente aparece os torneios que você entra? É que, como eu tenho a faculdade, eu não posso soltar muito, né? Então, eu tenho que escolher três torneios e jogar cada semestre. Não dá para ir jogando todos. O que der para jogar, eu vou jogar, claro. Não dá para jogar todos. Bom, o irmão chegou a MF. Está querendo ser MF. Eu queria dizer que você já quer ser GM direto, não é verdade? Não, não. Quero ser... Acho que esperar a MF está bom já, para mim. Ainda mais que eu não treino muito. Ok, então. Falamos com a Pitalinha, aqui de Poços de Caldas. Gerson Pérez Batista. Falou. Tchau, tchau.